Olha aí, pra você ver, caiu aquela questão do conjunto que a gente falou hoje, aquela polêmica. Aí de novo caiu, no mesmo ano, foi esse ano essa questão, tá? FGV 2021, mas foi desse ano. Mesmo estilo. Como é que tu sabe, Neto? Olha as alternativas. Máximo e mínimo aparecendo na letra A e B. Em um grupo de 45 soldados, 27 gostam de machar e 38 gostam de praticar tiro ao alvo. Sejam X, o número de soldados que gostam de machar e também de praticar tiro ao alvo. Y, o número de soldados desse grupo que não gostam nem de machar nem de praticar tiro ao alvo. Nesse caso é correto afirmar que X é no máximo 20, Y é no mínimo 7. Vamos lembrar o máximo e o mínimo? Essa questão aqui não vai ser resposta nem o máximo nem o mínimo. Mas eu vou lembrar o máximo e o mínimo. Aqui vai ser machar e tiro ao alvo. Machar e tiro ao alvo. Vou achar aqui o mínimo e vou achar aqui quando é máximo. O mínimo é o tradicional. Você soma 27 com 38, que dá 4. 58, 65. Só que tem 45 soldados. Se deu 65, quanto é que foi o excesso? O excesso é 20. 65 menos 45, então o mínimo é 20. Aí você preencheria normal. 27 é machar. Já tem 20, completa com 7. 38 é tiro ao alvo. Já tem 20, completa com 18. Beleza? E não fica ninguém de fora. E o máximo, quando é que é? Lembra, Neto? O máximo se dá quando? O máximo se dá quando você pega o menor conjunto e bota na interseção. O menor é o 27 ou o 38? 27. 27. Então, vai ficar o quê? Machar. 27 gosta de machar, né? Então, para atirar o alvo, não é 38. Falta quanto aqui? 11, porque 27 mais 11 dá 38. E aqui fica sem nada, né? Já tem 38. Falta quanto aqui do lado de fora? Do lado de fora é para completar 45. 45 menos 38 dá quanto? 7. Aí, você olhando na alternativa, no texto ele fala o quê, gente? X é o cara, é a galera que gosta de machar e também de praticar tiro ao alvo. Então, o X é aqui, ó. Então, o X é aqui, ó. A interseção, ó. E Y é a galera que não gosta nem de machar nem de praticar tiro ao alvo. Então, o Y é isso aqui, ó. No caso, no mínimo, o Y aqui é zero. Veja se não é um repeteco daquela questão que a gente fez hoje. Aí, com isso, você elimina A e AB, porque vê, A e ele fala, X é no máximo 20. Está falso. O X é no máximo quanto? 27, ó. É no mínimo 20. Aí, tem muita gente que erra isso aí. Confunde mínimo e máximo. Tem que fazer uns dois, três exemplos para você fixar. Y é no mínimo 7. Falso. Porque Y é no mínimo quanto? Zero, né? O mínimo dele é zero. O máximo dele aqui é 7. Beleza? Então, veja como é maliciosa. Aí, agora, é você substituir. Você vai ver as três situações. A letra C, D e E. A resposta aqui é a letra E. Eu vou logo para a letra E. Você pode testar a letra C e D. Era meio que teste aí, ó. Ah, na verdade, está a resposta já. Desculpa. Já está aqui. Quando o X é 23, tem esse Y igual a 7? Falso. Porque quando o Y é 7, o X é quanto? 27. 27. Ó. Não é 23. É 27. Então, aqui está errado. Aqui é 27. Quando o Y é 7, tem esse X igual a 20? Falso. Porque o X é quanto? 27. Quando o Y é 7, o X é 27. Então, só sobra a letra E. A letra E não tem. Você tem que fazer só para você testar e confirmar. Vê se não vai dar certo a letra E. M e T. Quando o Y é 5, estou botando aqui 5 aqui fora. Y é o de fora. O X tem que ser 25. Vamos ver se vai dar certo? Machar tem que ser o quê? 27. Machar tem que ser 27. Então, já tem 25 em Machar. Já tem 25. Está certo o conjunto, tá? Então, falta 2 aqui para completar os 27. Vou até colocar da cor. Deixa eu colocar da cor característica. Machar é isso tudo aqui. Né? 27. Faltam 2. E praticar tiro, é isso tudo aqui. São 38. Já tem 25. Falta quanto? 13. Porque 25 mais 13 dá 38. Aí, agora vem a prova final. Tem que dar 45. Soma tudo aqui. 25 com 5 dá 30. 2 com 13 dá 15. 30 mais 15 dá 45. Tem que dar 45 para o soldado. Se não der, estava errada a letra E. Então, se confirmou. Quando você somar tudinho aqui, dá os 45. Por isso, a gente pode afirmar que a letra E está certa. Por eliminação, só sobrava ela, né? É uma questão difícil? É porque a galera não está acostumada a fazer questão de conjunto desse tipo. Com mínimo e máximo. Então, por isso que eu trouxe aí para chamar a atenção de vocês. Que são questões diferenciadas. E quando eu pego lá nos sites, eu vejo a galera comentando. A galera fica, eu não entendi nada. Não sei essa questão. É unanimidade. No geral, todo mundo reclamando. Assim, a maioria foge de questões assim. E aí, eu não entendi nada. Obrigado.